O que acontece com a guarda do meu filho se eu vier a falecer? Pergunta difícil e delicada para a gente pensar e responder. A primeira coisa que precisa ser analisada é se o genitor, ele ainda é vivo ou se já é falecido. Se ele já for falecido, você pode deixar em testamento o nome da pessoa que você quer que exerça os cuidados dele, que administre a vida financeira e se preocupe com os melhores interesses para o seu filho. Agora, se o genitor for vivo, mesmo assim, você sabe que a guarda passa direto para ele, mas mesmo assim, você pode fazer um testamento declarando o nome da pessoa que você quer que divida essa guarda com ele. Então, gente, se esse é um assunto que já é tão difícil para nós pais, imagina para uma criança que perde uma mãe ou um pai. É muito importante que a gente pense nisso também, porque a gente nunca sabe o nosso dia de amanhã. Então, esse conhecimento, essa informação é muito boa, que faz a gente tomar as atitudes corretas, se preocupando com o futuro dos nossos filhos também.